E aí gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os 4 passos pra você tocar metal moderno. E o primeiro passo é ir deixando aí o seu like e se inscrever no canal pra você ficar por dentro de tudo que rola dentro da cena de metal moderno. Brincadeiras à parte galera, o primeiro passo tem sim um pouco a ver com o lance aí de você se inscrever no canal que é você começar a escutar e ter referências sobre esse estilo. O processo de aprendizagem de qualquer estilo ou de qualquer linguagem tá muito envolvido com o processo de imersão. Você tem que começar a absorver aquele assunto e aquela cultura. Então por exemplo, se eu quero começar a tocar blues, eu tenho que imergir dentro dessa cultura e buscar referências. Com metal moderno é a mesma coisa, você tem que ir atrás das bandas de referência, você tem que buscar pessoas que falam sobre isso, influencers. Hoje em dia a gente tem YouTube, então você tem como ir atrás de muito conteúdo sobre esse assunto. E pra te ajudar, eu vou deixar aqui uma playlist embaixo das minhas referências de metal moderno que foi o que fizeram eu começar a querer tocar esse estilo. E o segundo passo que também é muito importante é você começar a assimilar isso que você tá escutando agora. Eu gosto de comparar esse processo como se fosse uma criança aprendendo a falar. Ela nasceu em determinado meio com as pessoas falando aquela língua, então ela vai começar a aprender. Então nos primeiros meses ela escuta muitas pessoas falando ao seu redor. Só que o segundo passo é ela começar a imitar aquilo que as pessoas estão falando. Ela vai entender como que gesticula a língua, a boca, pra conseguir reproduzir aqueles sons. E é isso que a gente vai fazer nesse segundo passo. A gente vai tentar imitar 100% os guitarristas. Então nessa fase é a fase que você vai tirar alguns covers, que você vai tirar alguns riffs, pegar alguns exercícios, pra aquilo começar a fazer parte da sua mão. E esse é um método que eu gosto de chamar de Academia Gente, que é justamente a gente imergir dentro desse contexto e analisar tudo que os caras fazem pra que a gente possa replicar da mesma forma. E o terceiro passo que é muito importante agora é a gente começar a entender o que a gente tá tocando. É aquele momento ali que você já não pode mais conversar qualquer coisa na frente da criança porque ela tá entendendo o que você tá falando. Então agora a gente vai tentar entender o que a gente tá fazendo, o que a gente tá tocando, qual é a escala que tá sendo usada, qual é o campo harmônico e o que foi que o guitarrista pensou na hora de fazer aquele riff ali. E esse método eu chamo de análise moderna de riffs. Eu bolei uma forma de conseguir enxergar como que esses riffs funcionam e como que a gente vai pegar as músicas que a gente aprendeu e transformar isso em uma informação pro próximo passo. E se você quer saber um pouco mais sobre esse método que eu tô falando pra vocês, você pode conferir o segredo dos riffs modernos, que é toda a base do meu método. Eu vou tá deixando o link aqui embaixo pra vocês conferirem. E agora que a gente tá falando e que a gente tá entendendo, a gente consegue formular as frases e consegue conversar. E esse é justamente o último processo do meu método, né? Que eu chamo de Gent Maker. É quando a gente começa a pegar essas estruturas e começar a fazer riffs e começar a fazer música. Então perceba que é todo um processo até você conseguir criar algo nesse estilo. E você pode talvez querer pular algumas etapas, né? E sair daqui e já ir direto pra criação. Você até pode fazer isso, mas vai chegar um momento que você vai ficar limitado. É tipo aquela pessoa que fez inglês básico na escola e aí na vaga de emprego ele preenche que é fluente em inglês e aí uma hora ele é mandado pra fora pra sair falando com o pessoal. E é lógico que isso vai dar ruim em algum momento. E é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. E espero que eu tenha te incentivado aí a começar a estudar esse estilo. Até mais. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí